O que você acha que o agente regulador, no caso do mercado financeiro ou do banco central, pode atrapalhar ou não a regulação desse mercado? Eu acho que assim, sempre você pode ter algum tipo de problema e pode atrasar ou não alguma inovação. Na minha experiência particular, não conheço nada de banco para te conhecer nos últimos dois anos. A única experiência que eu tive foi abrir a conta e o regulador mudou a lei. Você vai lá em Singapur, os caras estão fazendo o tal dos regulatory sandbox. Então está permitindo que as fintechs se criem dentro de um sandbox separado, com leis, etc, etc, etc. Que quando atinge um determinado tamanho, só que ela passa a ser regulada. Está começando. Eu diria que essa tua pergunta ia ficar muito mais crítica se a gente falasse de blockchain. Porque aí no blockchain a disruptura, faz a disruptura na instituição. E a instituição não permite que se faça a disruptura nela mesma. Aí você vai em uma instituição, em uma grande empresa, etc. Mas daí explicar isso tem que ser um outro momento. Porque eu tenho que explicar algumas coisas antes para a gente entender a coisa. O Gato, a tua mensagem é bem pessimista, não é? Não, minha mensagem é extremamente otimista. É pessimista porque ele é um que tem que fazer alguma coisa e ele só sabe que ele não sabe nada. É isso que eu estou fazendo. Eu diria o seguinte, eu acho que a gente está no melhor momento da vida. A gente está no momento onde uma empresa pequena pode combater uma empresa grande. A gente está no momento onde a gente pode se juntar com três, quatro caras aqui no distrito e fazer a disruptura numa indústria de milhões. A gente está no momento onde cada um aqui tem poder para mudar o mundo. Eu acho que isso é uma grande oportunidade. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que acontece o seguinte. Primeira coisa, você deixou de se atualizar? Então, no mundo de informação, é um problema. Se eu estivesse na idade média e eu não fizesse arco e flecha e não fizesse ginástica para correr, e eu falar, pô, não vai acontecer nada comigo, estou aqui barrigudinho, pá, 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 cara, os caras iam chegar e apavorar. No mundo da informação, você tem que aprender. Se você deixar de aprender, você vai ter as consequências de deixar de aprender. Se os governos deixarem de incentivar e obrigarem que a escola tem que ser assim, assada da forma que ele quer, vai ter um período de uma geração que vai ter problema lá na frente. Entendeu? Até aprender. Então, o mundo, ele é dinâmico. Então, eu acho que a visão é pessimista, ela não é pessimista, ela é positiva, porque todo mundo aqui pode fazer isso. Então, dá um poder muito grande. Agora, ela é pessimista no seguinte sentido. Não dá para sentar e ver o que vai acontecer. Você está no mundo, o que é rápido. Depende do lado. Você é um grande banco de pessimistas? Depende. Pode ser pessimista. Depende do CEO. Se o CEO olhar e falar o seguinte. Cara, fintech é uma oportunidade para mim, preciso aprender. BBVA está fazendo isso. Virou e falou o seguinte. Todas as fintechs que eu estou fazendo, eu estou comprando. Estou trazendo os caras para dentro. O CEO do BBVA virou e falou assim. Isso aqui é uma empresa de software, não é mais banco. Eu quero modelar ela inteira. Está fazendo um business transformation top-down. Tem uma empresa, o Tangerine Bank, lá no Canadá. Resolviu fazer o seguinte. Não consigo fazer um business transformation aqui. Criou um banco novo, com aquele quarter gordo que ele tinha. Um banco novo, super cool. E está migrando devagarzinho daquele banco para cá, com uma cultura super legal. Daqui a cinco anos, ele joga o lixo fora. Agora, você está em um grande banco e fala. Cara, eu ganho dinheiro para cacete. Meu, esse pica-pau aqui, eu quero saber. E ficar sentadinho lá dentro, vai ter problema. Ou, se a cultura das pessoas que estão lá dentro, falar. Meu, quer saber? Deixa eu ganhar meu bônus o mais rápido possível. Tentar prolongar isso por três, quatro anos. E a liderança deixar isso acontecer. E o cara correr para ganhar. E depois pular fora na hora que o circo pegar fogo. Também tem problema. Então, cara, mundo complexo não tem soluções que nem do mundo complicado. Não é dois mais dois, é quatro. Eu acho que o Banco Central também, você falou aí que mudou para você, você viu o lado positivo do Banco Central, né? O Banco Central está disposto, aparentemente, ele está acompanhando, tentando acompanhar, e vai ajudar o que for possível. E assim que eu estou vendo ele. Olha, eu vou te adiantando. O Meirelles, ela é meu chefe lá no banco. Cara, ali não tem brincadeira, não. O cara é empresário de alto nível, não tem churumela. Ele quer fazer, ele vai fazer. Vai fazer a coisa acontecer do melhor jeito. Eu acho que a pergunta era sobre as empresas de meio de pagamento. Como você vê esse meio de pagamento dentro do banco? Cara, eu acho que é assim, de novo. Tem uma janela de oportunidade gigantesca. Só que existe uma janela de risco gigantesca, depende de como você olha. Por exemplo, quanto tempo você acha que vai durar mais o plástico? Se o plástico acabar em quatro anos, isso é um risco gigante com o adquirente. O que vai fazer aquela maquininha? Se eu não tenho a maquininha, por que eu vou pagar? Porque eu não tenho a maquininha. Por exemplo, no nosso Open Bank, eu tenho uma API de pagamento. Ela nada mais é que uma API de transferência. Só que todo encapsulado. Eu vou criar um app de pagamento. Você é a Gol. Você vai colocar no teu gate, na minha API. E eu vou pagar você por aqui. Como se estivesse pagando no cartão. Só que estou pagando, que é do original. Vou colocar seu login em 100 e pagou. Vou colocar o seu dedinho e pagou. Na verdade, estou fazendo uma transferência da minha conta para a sua conta. Quanto custou isso? Zero? Custou zero. Quando eu dou aqui, parece que recebeu na hora. Foi, não foi? Custou zero. E aí? No meio dessa história toda. Aqui é onde fica aquela custo caro que existe para manter essa infraestrutura. Então, é isso. Agora, vai demorar quatro anos para acabar o plástico. Então, vai ter que fazer seu aplicativo, seu negócio. Já tem que se transformar para ser o cara que vai fazer o frictionless a brincadeira toda. Tem, tem um monte de coisa boa vindo, um monte de coisa ruim vindo. Tem de tudo. Eu acho que, cara, vai ganhar quem... Cara, quem está falando, estamos competindo e não subestimar uma fintech, por exemplo. O BBVA fez um negócio muito legal. Porque o Simple foi onde o Nubank se inspirou. E o fundador do Simple foi um negócio super legal. Todo mundo adorava o Simple. O BBVA comprou. E o Simple foi criado em cima das APIs do Bancorp. Que, pô, não foi muito bem pensada, né? Então, quando ele ganhou a escala, começou a ficar ruim. Aí eles falaram, migra para as APIs do BBVA. Quando foi migrar, não conseguiu. Foi um caos. Porque tinha um legado, tinha não sei o quê, não conseguia, pá, 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 pá. O Simple começou a pipocar lá. Está um puta problema. Sabe o que eles fizeram? Pegaram o senhor do Simple e falou o seguinte, agora você é executivo, resolve esse problema aqui. Você vai ser o Red do meu Open Bank. Vai lá, pode mandar embora quem você quiser, mudar o que você quiser. Porque se funcionar para você, se funciona para todo mundo. Boa. Horagem. Obrigado, Marcos. Só uma última. Esse processo de aceleração de estudantes, eu havia me comentado, até que você tinha aqueles quatro anos. Por esses quatro anos, não são mais quatro, são três, só um, são seis. Quando é que você acumula? Por exemplo, as startups, todas as startups são bilhetes maravilhosas, cheias de valuation. Como você diz, o valuation de hoje, para que seis meses, o ciclo de vida é cada vez menor. Quando é que você acumula? Ou você só vive vendendo o sonho? Você precisa fazer o seguinte, você precisa crescer rápido. Se você não crescer rápido, alguém vai crescer no seu lugar. Se a startup é linda, maravilhosa, tudo, e ela não conseguir crescer, ela tem um risco, que alguém pode passar na frente. Por isso que quando você vai nas startups, nos Estados Unidos, as maiores, você pede dinheiro para Uber, pede dinheiro para marketing Uber, é proibido. É growth hacking. Você precisa crescer, porque você precisa pensar no usuário, no member get member, etc. Você não se gasta todo o dinheiro que você tem e não cresce, acabou o caixa e já era. E você não teve engajamento, não teve nada. Cara, como em qualquer lugar do mundo, até a gente, cara, nós todos aqui somos vencedores. A gente venceu de milhões de pessoas, né? Ou melhor, milhões de espermatozoides, né? Ele não está aqui? Estamos aqui, tem gente para caramba. Então, tem que ver. Agora, lembrando, nem todo mundo é empreendedor. Tem o cara que é executivo. O empreendedor precisa do executivo. Você acha que o empreendedor sabe? Não, o empreendedor é o cara que arrisca, que é meio louco, ou desorganizado. Precisa de um executivo que sabe tocar o negócio para o segundo nível. São poucos empreendedores que foram lá. Então, o cara, primeiro, não vai ter que ter orgulho. Então, vai ter que ser o momento certo de contratar aquele CEO correto para aquilo. Entendeu? Se o cara tem esse tipo de cabeça, ele já começa a ampliar a forma de sobreviver dessa empresa. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu vou analisar uma empresa, eu olho principalmente o empreendedor, mais qualquer coisa. Porque um negócio ruim com um empreendedor bom é dar um jeito. E aí o que eu vou analisar um empreendedor? E aí o que eu vou analisar um empreendedor?